O sertanejo perdeu a inocência do dia da criação e não reconheceu ainda a força que produz o pecado original. Ele é o homem que perdeu Deus e achou o diabo. Na valente terra nordestina Pode dizer que a infelicidade do Brasil é política? Pode dizer que é. Em 1922 fui prefeito de Ligüeiro. Nunca mais saí disso. Foi quem me desgraçou. Foi quem me fez esse marco. Ah, se eu não fosse. Não é isso. Ninguém me... nem sabia quem era. Sabia que eu era um criador e agricultor. Não é mais. Mesmo procedendo bem, era conhecido. Bastava isso. O meu pai foi. Meu pai nunca ocupou cargo nenhum. Sempre teve todo o respeito e o pessoal, toda a atenção. Por causa da morada dele, viu? Eu tinha morado. Prefeito, delegado, deputado, eu quero lá saber isso. Eu quero estar na minha multa. É. Quer dizer que o senhor tem dois filhos deputados? Tem. Um federal e o estadual. O estadual é... os dois são casados com duas sobrinhas. Federal e o estadual. Fazem 15 anos agora foram eleitos. Eles dizem que a democracia dele... Eleição não se faz. Se faz é bater na porta do eleitor e firmar com ele, bababá, é isso. Com a carta de... como é? Com a chapa... a carta do... 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 do general Cordeiro de Faria, hoje, não é? Votava... vinte, trinta, quarenta, cinquenta eleitores, para poder entrar. Quando ia entrar, mostrava de parte, para votar. Menina de doze anos, votava por eleitora misericórdia. Nas sessões, o eleitor, para votar, partava debaixo das metralhadoras. Era cruzado assim. Como aquele negócio de... maçonaria, que eu fui uma maçonaria em ocasião, e era aqueles facões assim. A polícia... o eleitor partava assim. A felicidade é que o eleitor não conhecia aquilo, aquele material. Não conhecia metralhadora. Não sou rico hoje. Está ouvindo? Por causa de... de... de política. Porque o camarada político assume compromisso com todo mundo. Eu não sou dos taicos, o camarada vota e quando precisa eu tenho... Não. Chego na hora. Para o que der, vinha para o eleitor. Nós aperrei dele de toda forma. Que pelo lado do dinheiro, que pelo lado do aperrei de qualquer coisa. Eu chego. Meu pai dizia que... Era três coisas que vinha o barulho do mundo. Política, terra e carmejada. E o que, caramejada? Carmejada. Mulher. É coisa melhor do mundo, esta vida do vaqueiro. Passo o dia campeando, correndo nos tabuleiros. E de noite namorando com a filha do fazendeiro. Lá em casa tem quatro irmão, todos quatro interesseiro. Um deu pra tocar sanfona, outro pra bater pandeiro. Outro foi ser valentão e eu nasci pra ser vaqueiro. São quatro coisas no mundo que o vaqueiro dá valor. É um som de viola e um bar e um bom cantador. E uma mulher carinhosa e um cavalo corredor. Minha mulher fugiu de casa o cavalo das tribarias. Do meu cavalo eu tive pena, da mulher tive alegria. Cavalo bom é difícil, mulher se vê todo dia. Me despeço do sertão e numa grande invernada. Das noites, das cantorias e o dia das chuvoadas. Da festa da partação e da festa da vaquejada. Aliás, o primeiro fogo foi o suficiente. Apoio de trombos, quando duas vezes antes não chegou. Apoio do munho e os do munho. Sandoção do munho e o meu povo. Apoio do munho e os do munho e o meu povo. Apoio do munho e o teu pa foi o suporte do munho. Apoio do munho e o seu peito do munho.